O Grave na Vida A vibração que sacode a galera Carreta Absoluta Você toma porrada Carreta Absoluta Arrepiando no funk automotivo Essa mina é demais, é gostosa demais Faz-se se apaixonar, na câmera sagaz Tem que ver o que ela faz pra instigar o papai Tem que ver o que ela faz pra instigar o papai É mais uma nova, é mais uma nova Vem que vem pra putaria, mulher Vem assim, ó Chapadona de vodka O uísque é de bu Chapadona de vodka O uísque é de bu As piranha aqui do baile Isso é te cima, te cima, te cima do piro Equipe Absoluta Carreta Absoluta Sinop Mato Grosso Equipe Absoluta Equipe Absoluta DJ Renin É DJ William O uísque é de bu Carreta Absoluta Carreta Absoluta Carreta Absoluta Carreta Absoluta Aqui a balada acontece Carreta Absoluta Tchau, tchau Tchau, tchau Vou ficar aqui até o ano que vem Então escuta essa aqui Carreta absoluta Arrepiando no funk e automotivo Eu saí de casa, fui pra cachorrada Joguei tudo pro alto, hoje eu não tenho mais mulher Larguei, não quero nada Pode ficar com a casa que eu comprei um cabaré Agora é bunda no pau Eu saí de casa, fui pra cachorrada Joguei tudo pro alto, hoje eu não tenho mais mulher Larguei, não quero nada Pode ficar com a casa que eu comprei um cabaré Agora prepare-se Agora é bunda no pau Eu saí de casa, fui pra cachorrada Joguei tudo pro alto, hoje eu não tenho mais mulher Larguei, não quero nada Pode ficar com a casa que eu comprei um cabaré Agora é bunda no pau 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 Eu saí de casa, fui pra cachorrada Joguei tudo pro alto, hoje eu não tenho mais mulher Larguei, não quero nada Pode ficar com a casa que eu comprei um cabaré Agora prepare-se Agora é bunda no pau Onde nós passa, ela espira Onde nós chega, ela joga Onde nós vai lá, olha, leva pra treta Nós bota naquele clima maneiro Fluindo devagarzinho Aquele sexo gostoso Redbull, lance, boldinho Tudo naquele esquema Pra nada sair errado Mas que novinha safada Fazendo o que eu falo É bola gostosa em cima do caralho De quarto tu fica que eu taco bolado É bola gostosa em cima do caralho De quarto tu fica que eu taco bolado 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 Carreta absoluta Luta Sinop Mato Grosso DJ Renin e DJ William Copia a concorrência Onde nós passa, ela espira Onde nós chega, ela joga Onde nós vai lá, olha, leva pra treta Nós bota naquele clima maneiro Fluindo devagarzinho Aquele sexo gostoso Redbull, lance, boldinho Tudo naquele esquema Pra nada sair errado Mas que novinha safada Fazendo o que eu falo É bola gostosa em cima do caralho De quarto tu fica que eu taco bolado É bola gostosa em cima do caralho De quarto tu fica que eu taco bolado É bola gostosa em cima do caralho De quarto tu fica que eu taco bolado 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 A sessão é só beck do verde Pra poder tá trocando as ideias Eu sei que tu é patricinha E eu moro aqui na favela Mas faz um tempão Que eu tô te observando Mas faz um tempão Que eu tô te observando Tu vai pra 17 Fica bebendo e fumando Tu vai pra 17 E fica bebendo e fumando Aí o bagulho é doido, né? Não tá respeitando ninguém Só porque tá toda gostosa Ela vive falando Quem não tem surta, só quem tem joga E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo Que isso, olha lá DJ Ramin, é DJ William E fumando, imaginando Tu sentando, tu sentando E fumando, vou bolar um baseado Tipo 24, vou bolar um baseado E tipo 24, imaginando Tu sentando E fumando, imaginando Tu sentando, vai Imaginando Tu sentando Tu sentando Tu sentando Imaginando Tu sentando Tu sentando Tu sentando Imaginando Tu sentando Vai Na sessão é só beck do verde Pra poder tá trocando as ideias Eu sei que tu é patricinha E eu moro aqui na favela Mas faz um tempão Que eu tô te observando Mas faz um tempão Que eu tô te observando Tu vai pra dezessete Ficar bebendo e fumando Tu vai pra dezessete E ficar bebendo e fumando Aí o bagulho é doido Não tá respeitando ninguém Só porque tá toda gostosa Ela vive falando Quem não tem surta Só quem tem joga E o pior que ela sabe Que tá todo mundo te querendo Carreta absoluta Sinop Mato Grosso Imaginando Tu sentando Tu sentando E fumando Vou rolar um baseado Te comer de quatro Vou rolar um baseado E te comer de quatro Imaginando Tu sentando E fumando Imaginando Tu sentando Vai Imaginando Tu sentando Tu sentando Tu sentando Imaginando Tu sentando Tu sentando Tu sentando Imaginando Tu sentando Vai Carreta absoluta Aqui bate mais forte Não sei o que aconteceu Nem porque dela Eu lembro tanto Só fiquei com a novinha E já tô me apaixonando Várias mensagem no zap Já larguei Até te amo Que isso Caralho Fudeu Caralho Fudeu Tô gamando Na novinha Não sei o que aconteceu Caralho Fudeu Caralho Fudeu Agora não tem cheiro O coração já se envolveu Foi assim ó Rebolou um pouquinho Eu gostei Sinto um pouquinho Eu gamei Rebolou um pouquinho Eu gostei Caralho Rebolou um pouquinho Eu gostei Sinto um pouquinho Eu gamei Rebolou um pouquinho Eu gostei Caralho Once I was seven years old Mama told me Make yourself some friends Or you belong Once I was seven years old Sete anos Não sei o que aconteceu Nem porque dela Eu lembro tanto Só fiquei com a novinha E já tô me apaixonando Várias mensagem no zap Já larguei Até te amo Que isso Caralho Fudeu Caralho Fudeu Tô gamando Na novinha Não sei o que aconteceu Caralho Fudeu Caralho Fudeu Agora não tem cheiro O coração já se envolveu Foi assim ó Rebolou um pouquinho Eu gostei Sinto um pouquinho Eu gamei Rebolou um pouquinho Eu gostei Caralho Rebolou um pouquinho Eu gostei Sinto um pouquinho Eu gamei Rebolou um pouquinho Eu gostei Caralho DJ Ramin E DJ William Os DJs Que abalam geral Sete anos Carreta absoluta Equipe absoluta Tá pensando que ela é santa Tá pensando que ela é moça Toda bonitinha Toda gostosinha Vou falar em Caralho Vou falar em Caralho Vou falar em Caralho Vou falar em Caralho Olha que eu conheço ela Vou falando na moral Olha só que ela novinha Ela gosta de Essa mina é minha vizinha Tá esplanada legal Ela senta gostosinho Vai descendo, vai descendo, vai descendo Senta e machuca Ela trava é gostoso, trava o bumbum Saed vai te ensinar, esse é o novo aquecimento Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo